Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos visitou pela primeira vez desde que assumiu o poder o Marco Zero de Nova York, onde ocorreu o atentado do 11 de setembro. Obama fez um minuto de silêncio e colocou uma oferenda de flores no lugar onde estavam as torres gêmeas destruídas nos ataques que mataram mais de 3 mil pessoas. O presidente se reuniu com o corpo de bombeiros da cidade que trabalhou no resgate das vítimas. Obama disse que a operação militar no Paquistão é uma mensagem aos inimigos dos Estados Unidos.